Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem, a gente tá se aproximando muito do final da temporada e nesse vídeo aqui eu tenho muitas novidades sobre o que tá vindo pela frente, tá bom? E eu vou explicar pra vocês um dos mistérios antes mesmo da nova temporada ser iniciada, então gravem bem o que eu vou dizer pra vocês nesse vídeo. Bom, a gameplay de fundo é o replay do evento ao vivo que a gente recebeu aí no início do capítulo 2, o dispositivo, quando a gente ainda tinha o Midas entre nós antes dele ter sido aí deixado pra morrer, por um tubarão faminto. Então deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Bom, até agora a Epic Games não anunciou nenhum tipo de atualização pra amanhã, terça-feira geralmente eles liberam algum tipo de atualização, porém, segundo os arquivos do jogo, nada tá programado. É claro que a Epic Games pode tá fazendo mudanças e possivelmente vai tá fazendo mudanças no centro do mapa, naquela pirâmide da Rainha do Cubo. Não que isso vai ser necessário que os servidores fiquem offline, assim como uma atualização padrão, porém, se a Epic Games lançar algum tipo de atualização, eu vou anunciar pra vocês aqui no canal, tá bom? Outro detalhe também, uma curiosidade, que poucos perceberam, eu mesmo nem tinha reparado. No trailer do Naruto, no teaser oficial, a gente tem uma imagem mostrando um pergaminho ao redor dos personagens, só que nesse pergaminho a gente tem algumas runas do Cubo Kevin. Não que isso vá mudar nada aí a gameplay de vocês, porém, uma curiosidade interessante. Mas bom, vamos direto pro assunto, porque o tema é bastante interessante. A gente tá chegando no final da temporada, tudo indica que a gente vai tá atravessando aí novamente algum tipo de ligação entre os universos do Battle Royale, da mesma forma que aconteceu na virada do capítulo 1 pro capítulo 2, quando, pelo que parece, o ponto zero foi aparentemente destruído pelo impacto de algumas naves, e então, a gente atravessou um buraco negro. Pelo que parece, segundo vazamentos não confirmados, o buraco negro vai ter uma aparência muito semelhante. A única coisa que vai acontecer é que a cor dele, pelo que parece, vai ser diferente. O que vai acontecer nessa passagem do ponto zero? Pelo que parece, já que o ponto zero foi destruído, a gente vai entrar num buraco negro e atravessar as realidades daquele ponto zero. No caso, a gente vai pro que nos Estados Unidos chamam de flip side, lado oposto. Gostou como eu gosto de chamar? Multiverso. Então, quando eu falar multiverso, é exatamente o flip side que os streamers americanos estão falando, tá bom? Aliás, falando em streamer americanos, no final de um dos vídeos do Cypher, existe uma mensagem secreta. Pelo que parece, um possível teaser aí da temporada que vem. Essa imagem aqui, assistam e vejam o que aparece. O que eu acho que é? Como vocês veem, então, aparece um ruído misterioso, e no espectrograma desse som, a gente vê o que parece ser aquela mesma senda da Rainha do Cubo no centro do mapa. Bom, voltando pro assunto. A gente vai atravessar, então, pra esse flip side, esse multiverso, um outro lado da realidade do Battle Royale. E, bom, a gente deve estar pensando, caramba, mas o que é isso? De onde que surgiu esse outro lado? Bom, na verdade, a Epic Games já parece ter dado vários teasers e até mesmo cenas de dentro desse flip side pra gente durante as temporadas anteriores, e ninguém percebeu. Vejam só, a gente tem aí o ponto zero na ilha que leva os jogadores de uma realidade pra outra e traz jogadores de outras realidades pra essa daí. O ponto zero aparentemente foi destruído, porém, a gente ainda tem uma saída da ilha, que é através desse flip side, possivelmente um caminho que a Ordem Imaginária tem guardado em algum lugar da ilha. E esse flip side poderia ser exatamente o que a gente viu até mesmo em eventos ao vivo, como, por exemplo, esse que vocês veem aí no fundo do vídeo. O evento do dispositivo mostrou pra gente que o Midas tinha um plano bom, na verdade. Ele queria acabar com a tempestade do Battle Royale e liberar todos os personagens dessa realidade, sair de dentro do loop. Porém, como ele faria isso? Talvez ele não estivesse focando o ponto zero, e sim o outro lado, esse flip side, esse multiverso. Mesmo porque, durante o evento ao vivo, a gente foi teletransportado por alguns segundos pra outra realidade, onde a gente via as instalações da Ordem Imaginária e o Agente Jones controlando toda a realidade do Battle Royale. Agora, vocês podem pensar, tá, mas isso não significa nada, Insider. Pois é, mas vejam bem. Várias temporadas depois, no evento do Galactus, a gente novamente se depara com cenas dentro dessa estrutura da Ordem Imaginária. O Agente Jones atendendo um telefonema, tudo destruído, e ele entrando numa sala, ativando alguns comandos ali no painel e pulando em direção ao ponto zero daquela realidade. Quando ele atravessa esse ponto zero, tudo vira de ponta cabeça e ele sai pra nossa realidade, como se ele tivesse atravessado pro nosso lado, vindo do flip side, do multiverso. E agora, olhem outros detalhes. Depois disso, num próximo evento ao vivo também de temporadas futuras, a gente vê várias cenas aí do ponto zero se desestabilizando e alguns feixes de energia passando em direção à tela. Porém, no final desse teaser, a gente vê que um dos feixes de energia, quando passa pela tela, mostra um local completamente novo. Vejam só, não é o centro do mapa, tá destruído igual, porém, a gente pode ver que é um terreno diferente, a gente não tem as mesmas estruturas, mesmo que um cataclisma, algum tipo de catástrofe tenha acontecido lá. Possivelmente essa daí é a outra cena, um pequeno glimpse do que é o flip side. E a Epic Games não para por aí. A gente recebeu até mesmo, entre vários outros teasers, mas eu peguei esse principalmente porque foi o primeiro que me veio na memória, a gente viu, por exemplo, a skin da Aurélia. Ela, eu sei que o nome inglês dela é Aurélia, em português eu não faço ideia qual seja. Porém, ela foi uma das skins que chegou na loja de itens do jogo pra gente. E a gente viu o trailer dela, lá naquela mesma gruta que no início do capítulo 2, fazia parte da estrutura Espectro e Sombra. E aí, naquela época, a gente ficou meio confuso. Tipo, ué, mas por que que a Aurélia tá ali? Será que a Epic Games vai reabrir a gruta? Bom, na verdade não. Talvez a Aurélia tenha vindo exatamente do flip side, o lado oposto. E isso justificaria perfeitamente o porquê dessa gruta, na verdade, não tem nenhuma estrutura da Ordem Imaginária, e sim apenas a Aurélia. Ou seja, dentre todos esses detalhes e essas pequenas pistas que a Epic Games deu pra gente, eles poderiam já estar mostrando pequenas fases, pequenos pontos de dentro do flip side que a gente conheceria no futuro. No caso, no início da próxima temporada, possivelmente temporada 1 do capítulo 3. Então, pelo que tudo indica, sim, a gente vai atravessar pro outro lado a realidade original, digamos assim, da qual a Ordem Imaginária controla tudo. E então é ali que a gente vai ver a maioria da origem das coisas que acabaram chegando no Battle Royale. E isso daí é uma temática muito legal. Lembrando, tudo isso daqui não tá confirmado, porém, faz muito sentido se a gente ligar todos esses pontos que a Epic Games veio dando pra gente no decorrer do tempo. E tudo se repetindo, assim como a Epic Games costuma fazer. Vejam como foi o final do capítulo 1, destruição. O início do capítulo 2. Um novo mapa com personagens, armas e mecânicas novas. Agora a gente tá chegando novamente pro final da temporada. Outra vez destruição. Ponto 0 não tá instável, ele simplesmente não existe mais. Os brutos retornaram. E tudo indica que a gente vai tá caminhando pra uma nova realidade, com novas mecânicas e tudo novo. Então, se você concorda ou não com essa teoria, ou se você tem alguma outra, comente aqui embaixo. Mas isso não deixa de ser bastante possível. Pelo menos, eu acho, considerando tudo isso aí que eu dei uma olhada. Lembrando que desde as últimas temporadas, a Epic Games tem cuidado muito a respeito de vazamentos, tanto de passe de batalha, quanto de mapas da nova temporada. Eu sei que já tiveram vários vazamentos a respeito desse evento ao vivo. Como eu prometi, eu não tô postando nenhum vazamento do evento final aqui no canal. Porém, ainda assim, eu acho que é bem difícil que a Epic Games deixe vazar um novo passe de batalha, ou até mesmo um novo mapa da temporada. Todo final de temporada, sempre existem uma série imensas de possíveis passes de batalha da temporada seguinte. Porém, como agora se trata de um novo capítulo, é muito improvável que alguém acerte, ou pelo menos se aproxime de acertar. A única coisa que a gente sabe com certeza que vai estar acontecendo é colaboração com Spider-Man e também com Matrix. Esses, então, são os dois filmes que possivelmente vão ter alguma relação com a próxima temporada. Se alguns dos personagens vão estar no passe de batalha ou não, a gente ainda não tem como saber. Porém, eu imagino que entre os dois, Homem-Aranha faria muito mais sentido no passe de batalha. E um detalhe, esse concept aqui mostra exatamente o que a gente poderia estar recebendo. O Homem-Aranha, com alguns dos estilos que ele já teve aí ao longo do tempo, que pode ser qualquer um, uma infinidade, desde o Homem-Aranha clássico, das HQs, dos filmes, enfim. Além disso, uma mochila, que poderia ser aquelas patas de aranha saindo das costas, como nos últimos filmes. O Glider, como ele também utiliza nos filmes e desenhos. E o principal, aquela teia saindo do pulso dele, que possivelmente deve ser um novo item, segundo os próprios vazamentos que a gente tem no jogo. Falando também em novas mecânicas e novos itens, uma possibilidade que a gente também vai estar vendo na próxima temporada é uma nova arma, que no caso são essas duas machadinhas arremessáveis. Elas se encontram nos arquivos do jogo, são itens que a Epic Games está trabalhando, e possivelmente devem se tratar de uma novidade aí, do capítulo 3, temporada 1. Lembrando, não está confirmado, mas considerando o desenvolvimento desses itens aí nos arquivos do jogo, é a grande possibilidade que isso realmente venha a acontecer. E um último detalhe também, ontem eu comentei com vocês a respeito desse mapa aqui, poder ser uma possibilidade. E galera, sim, eu sei que ele foi postado na forma de concept, mas a questão é que eu expliquei lá nos primeiros vídeos que eu mostrei esse mapa. Quem postou esse vídeo foi a mesma pessoa que no passado já postou muitas informações certas a respeito do futuro do jogo, mesmo antes de qualquer um poder saber do que vem pela frente. Então, por isso, é uma possibilidade que essa pessoa tenha postado na forma de, entre aspas, um concept, o mapa real e as mecânicas novas do capítulo 3, tá bom? Por isso, esse mapa pode ser uma possibilidade. Eu sei que ali em cima está escrito concept. Bom, vamos lá, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando e esperando do evento final e como está a hype de vocês para tudo que vem pela frente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!